E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente começa com uma ótima notícia. Está confirmado, na última semana de abril, o IFCE inaugura a sede definitiva do campus de Acopiara, que já funciona desde 2017 em sede provisória cedida pela Prefeitura. E por falar em Acopiara, o campus está com inscrições abertas até dia 12 para o curso técnico em informática. São 30 vagas. Você leu o edital e se inscreve no qseleção.ifce.edu.br. E para fechar, a gente informa que o campus de Cedro publicou o edital de processo seletivo para professor substituto na área da Biologia Geral. As inscrições online poderão ser feitas de 16 a 23 de abril no site qseleção. Essa e outras notícias você confere no nosso portal ifce.edu.br e nas nossas redes sociais. Uma ótima semana! Até mais!